Segundo dia aqui em Lisboa, vamos começar agora mais uma aventura. Então, começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje, nós começamos o dia um pouquinho tarde, já são quatro e meia da tarde por aqui. E hoje o passeio vai ser mais de boa, pra ver uma vista bonita, andar um pouquinho. E é isso, então acompanhem por aí. E aí, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Mariana e moro em Portugal. E o vlog de hoje é o segundo episódio, segundo dia aqui em Lisboa. Como eu falei no vídeo anterior, minhas tias estão aqui, eu vim pra casa do meu primo. E estamos passeando por aqui. E a programação de hoje é... Nós vamos na Expo, no Parque das Nações, aqui em Lisboa. E então, acompanhem por aí. Vamos pra mais uma aventura, né Valen? Sim. E a aventura é no próximo vídeo com a minha tia Maria. Isso aí, atravessa que a gente tá na rua. Então é isso, acompanhem por aí. I want it better than the weekend, we can't take a break to what we said, just friends. Don't wanna tell you something new, I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend, you can't show me just what I'm missing, pretend. Don't wanna tell you something new, I never said I'd fall for you. We don't gotta fix it, nothing that I'm missing. I don't know what we went wrong, shouldn't have to take this long. We don't wanna tell you something new, I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend, you can't show me just what I'm missing, pretend. Don't wanna tell you something new, I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend, you can't show me just what I'm missing, pretend. Don't wanna tell you something new, I never said I'd fall for you. Chegamos no Shopping Vasco da Gama Vamos passar aqui por dentro Pra ir até a Expo Gente, o metro estava simplesmente lotado Porque nós viemos de metro Não gotado nem deu pra filmar nada direito Mas enfim, vamos descer aqui agora Chegamos na Expo Vamos andar por aqui E explorar esse lugar Gente, o dia está uma delícia Está 24 graus Mas está assim Um quentinho gostoso Com ventinho bom Então vamos explorar aqui Ah, ali é a meu arena Que é a área onde acontece Os principais shows aqui de Lisboa Aqui na Expo, gente Tem essas bandeirinhas de vários países E essas bandeirinhas são os países Que foram convidados pra Expo de 1998 E aí é todo esse lugar aqui Esse lugar foi revitalizado Pra acontecer a Expo em 1998 E esse aqui, gente É o Gil O mascote da Expo de 1998 E ele fica bem aqui no centro mesmo É bem gigante E o nome dele foi dado em homenagem a um português da época Essa é a vista aqui da Expo Essa ponte gigante, gente É a ponte Vasco da Gama E aqui tem uma visão perfeita da ponte Olha só Que coisa mais linda Estamos andando aqui por essa Orlan E aqui é conhecido como as docas da Expo Nós vamos entrar aqui agora pra visitar, né E eu vou mostrar pra vocês Olha só que gracinha também São vários restaurantes É a mesma ideia das docas de Santo Amaro São vários restaurantezinhos Que ficam à beira desse laguinho aqui É bem lindinho 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 Eu pensava que eu tinha sido mortos Mas não alguém me deixava muito assim É bem lindinho Olha só, gente, a continuação das docas É muito grande, muito grande mesmo Vamos fazer o passeio da Telecabine Lisboa Olha que legal, gente, passa por cima do Rio Tate Vamos fazer agora o passeio Assim, era pra ser um passeio tranquilo, né? Mas tá todo mundo o quê? Com medo Matheus tá... Bom, eu tô adorando Ó, Matheus tá amando, tia Rosa, então Ó, como ela tá amando Tentando dar pra trás, que é um pão horrível Música Música Acabamos de fazer o passeio de teleférico Fica ali, ó, nós fizemos só a ida E aí paramos aqui nesse parquizão, nesse gramado assim, na verdade Pra as crianças brincarem um pouco E o passeio de teleférico é 7,50 euros só a ida Mas você também pode fazer aí de volta Que é 9,50 euros por pessoa E é bem legal, vale super a pena Super faria de novo E é bem linda a vista lá de cima Agora a gente vai ficar um pouquinho aqui Brincando com as crianças E com essa vista, né, gente? Que não é pouca coisa Olha que coisa mais linda Vamos ficar por aqui um pouquinho Música 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 O que é que nós estamos indo fazer agora, crianças? Vamos para um parquinho Vamos para um parquinho, né, Valem Valem? Vai a gente chegar em casa e depois dormir Isso aí E hoje quem vai dormir com a Tia Mari? Eu! Isso aí! Então vamos para o parque agora É... Para as crianças brincarem mais um pouquinho E estamos andando aqui numa vistinha maravilhosa Que vista Coisa mais linda Sério, gente, se tivesse sol Ia estar ainda mais lindo Mas já está no finalzinho do dia Música Música Já chegamos em casa Estamos aqui, ó Com uma tacinha de vinho Primeiro de tudo Antes de eu finalizar esse vídeo Deixa eu explicar para vocês Sobre a minha vinda para cá Como eu falei, eu vim de ônibus E a rede que eu vim foi a Flixbus Eu paguei 19 euros na passagem de volta Mas eu paguei esse valor Porque está em período de férias das crianças Por conta da Páscoa que passou Enfim Então por isso que eu paguei esse valor Mas as passagens costumam ser mais baratas São 3 horas de viagem É muito tranquilo O meu ônibus veio vazio, inclusive Foi ótimo E acho que são... Ah, eu comprei pelo aplicativo Então pelo aplicativo Geralmente tem mais desconto Que no site Então acho que são essas as informações Necessárias assim E mais interessantes para vocês saberem E é isso, gente Esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês estejam gostando De acompanhar Essa saga aí Nossa por Lisboa E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Me sigam nas outras redes sociais E até amanhã Um beijos 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 Um beijos